Pois é, estou aqui tranquilo, perfeitamente bem, resolvendo todos os meus problemas. Gostaria de dizer pra vocês que a minha ansiedade está completamente dissolvida. Tô bem, tô tranquilo, tô na praia aproveitando, não tem do que reclamar. Ô Tiago, vamos trabalhar gravar, cidadão? Vamos, vamos sim, tudo bem. Então, mas é assim, né? A gente tem uma dificuldade ou outra e a gente vai conversar sobre isso agora, então. Ansiedade. Cá estamos nós, falando outra vez sobre a bendita da ansiedade. Já é o terceiro vídeo desse tema aqui no canal, os outros também estão disponíveis por aqui na FebTV. E, oficialmente, a ansiedade já pode pedir música no Fantástico. Quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu estava me sentindo exatamente dessa forma, com um aperto no peito, um incômodo. Como se algo de muito importante fosse acontecer. E aí eu comecei a me perguntar, gente, será que eu tô ansioso? Porque às vezes a gente tá ansioso. Falei sozinho, levantei, olhei no espelho e falei, Tiago, você está ansioso? Resolveu o problema? Não resolveu, continuei escrevendo, tô aqui em busca ainda. Daí a importância de voltarmos a falar sobre isso, então. Ansiedade tem se tornado algo cada vez mais comum nos nossos dias. E ela tem inúmeras formas de se manifestar. As ansiedades, como se refere Emmanuel, sempre acontecem antes da queda. E se você tá cansado de cair pelos mesmos motivos, se liga que aqui vão algumas dicas. Porque nesse canal a gente gosta de dar dicas. Em primeiro lugar, é importante conhecer os sintomas das várias formas de ansiedade. São eles que indicarão se você tá precisando se olhar com um pouquinho mais de atenção. Esses sintomas são divididos em dois grandes grupos. Os cognitivos e os físicos. O primeiro grupo dos sintomas físicos estão a sudorese, os tremores, a sensação de falta de ar, a tontura, a sensação de aperto ou opressão no peito. No segundo dos cognitivos, temos o medo de perder o controle, o medo de enlouquecer, o medo de ficar sozinho e as preocupações excessivas. Percebeu que uma ou outra dessas situações tem se repetido na sua vida? Não precisa ser todas, mas a alerta é ligado. Em primeiríssimo lugar, busque a ajuda de um profissional da saúde. Pode ser alguém da sua confiança, alguém que o seu plano de saúde ofereça, ou até mesmo alguém do sistema público de saúde, que tá repleto de boas iniciativas nesse sentido. Porém, paralelo ao atendimento ao corpo, haverá sempre a necessidade do atendimento ao espírito. E como será que isso acontece? Bom, na verdade, são inúmeras as ferramentas que podem nos ajudar a desenvolver aquilo que é essencial. A serenidade. A cura real da ansiedade. Cura essa que deve ser buscada com muita maturidade e amorosidade. Da mesma forma que a gente não fala pra quem tá com a perna quebrada, Ah, levanta daí, tenha força de vontade pra buscar ajuda. Não falaremos pra pessoa em ansiedade. Tá te faltando força de vontade, tá te faltando serenidade. O autoconhecimento necessário para enxergar os sintomas, a busca de ajuda qualificada e a atenção ao aspecto espiritual são os rumos pra trabalhar essa situação. Ser um cidadão do universo é dizer, diante de um estado de ansiedade que tenta tomar conta de mim, Eu posso estar ansioso, mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou serenidade. Na próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na FebTV. Não fique ansioso, por gentileza. Se você ficar, tudo bem, mas vamos trabalhando isso pra, né, superar essa situação de uma vez por todas. Serenidade. Até lá! Vou olhar no olho da ansiedade e falar, escuta aqui minha filha, você tá tentando, mas eu sou mais do que isso. E aí você sai desfilando, vai rolar uma câmera lenta, uma música de fundo e tal. Olha lá! E aí